se eu falo que um perfume ele é igual ao outro sabe o Ralph Lauren a gente não tem esse perfume a galera fala que é igual, mas não é aí eu falo, ó, esse aqui é igual eu transformei ele numa cópia entendeu? na hora, o cara fala, ah, então ele é cópia na hora, passa isso na cabeça o cara fala, o cara, né, na hora mas agora tem uma outra forma de eu fazer isso, cara e deixar ele mais requintado por exemplo, se eu falo pra pessoa assim, imagina assim ela, ah, você tem caneta delineadora? Tem quanto é? Ela pergunta essa é muito comum, eu falo assim você já viu maquiagem da Europa? já viu maquiagem mundial, como é que funciona? alguns vão falar que sim, outros que não eu falo, ó, tem uma fábrica, que ela é uma das maiores fábricas do mundo e ela fabrica pro mundo inteiro essa caneta delineadora é a mesma caneta que é fabricada pra marca tal aí você passa a caneta na pele da pessoa pra você falar, porra, eu quero dependendo da marca que você tá falando por exemplo, o Mac, uma marca famosa a Lancome é outra marca famosa dependendo da marca que você tá falando pô, o Mac ainda é das mais baratas 180 pau, 170 pau uma caneta delineadora, velho quando eu falo que ela é fabricada que ela é o mesmo modelo é a mesma caneta da fábrica que fabrica pra essas outras marcas eu acabei de transformar isso aqui na algo muito valioso com um preço excelente entendeu? você entendeu a diferença? quando eu falo que é que ele foi que é uma cópia tipo assim, entre aspas eu derrubo o produto quando eu digo que é um produto que vende da mesma fábrica que tem as mesmas matérias-primas que é os mesmos a mesma tecnologia empregada no produto a pessoa tem a prova do produto ela vê que realmente o produto é muito bom e aí o preço que ela esperava por exemplo, imagina ela esperava 30 reais a delineadora de produto brasileiro 30 reais aí quando eu trago essa ancoragem pra um produto importado e ela vê a qualidade que realmente não é qualquer qualidade na hora que você mostra a pessoa fala caraca tá barato 60 reais eu vou querer entendeu? e o perfume acontece exatamente igual o perfume ainda é mais simples ainda porque é mais conhecido aqui a gente tava falando de um produto que sua mulherada conhece pega qualquer perfume cara a maioria o Lezero eu faço muito isso é uma matéria-prima muito exclusiva muito delicada é um perfume muito cara ele é sofisticado né você vê que ele não é um perfume escandaloso mas ele também não é um perfume que passa despercebido ele é muito equilibrado então essas coisas fazem o perfume se tornar diferente e e é uma linha muito tênue cara é difícil de saber isso assim né cara pô pra mim chegar nisso daí que eu tô falando pra você aqui agora há quantos anos eu venho da época do Traduções Gold então o Traduções Gold era só esse é esse esse é a cópia desse você acha que você pegou um pouco desse Traduções Gold ali em 2020 e até tinha um pouco né cara pra você ter uma ideia em 2015 no catálogo tinha o nome do qual perfume referência que ele era que ele era entendeu? depois isso mudou completamente a Rinodé cresceu falou não não tem mais como ser assim mas na época era pô quando eu entrei era essa aqui ó esse aqui é Chanel 5 esse aqui não sei o que caraca velho entendeu? agora é muito isso 14, 28 é pô 14 era o Lady Mealy não sei o que e assim vai e cara hoje você vê cara por isso que as vezes as pessoas falam Emerson o que você acha de empresa X empresa Y e tal cara eu não tenho nada contra e eu vejo que cara outras empresas estão buscando o seu lugar ao sol e eu acho que tem lugar pra todo mundo entendeu? mas quando eu vejo que ela tá ainda fazendo esse trabalho de comparativa com linha olfativa com nome de marca de perfume entendeu? eu falo nossa ela tá bem buscando o seu lugar ao sol mesmo porque depois que estabelece um posto depois que ela cresce depois que ela é cara que as grandes marcas começam a perceber como uma concorrente não dá mais pra fazer isso entendeu? não tem como aí você tem que ter a tua linha própria não quer crescer então tem teu produto sacou? você consegue perceber cara que o que a gente tem na mão não é só uma ah é um produto aqui outro ali não porra é uma puta de uma marca eu te represento uma marca muito grande a Rinodeu hoje pode não parecer pra muitos mas ela é muito grande ela é muito renomada assim cara então assim ela tá crescendo então o nosso trabalho Stefano hoje é realmente pegar esse produto e inserir no mercado e o bom que ele já tem um marketing ele já tem um nome ele já tem um lastro né? não preciso criar tudo e isso é muito bom pra nós mas mesmo assim é como eu tô falando essas informações elas não são tão óbvias elas não tão na prateleira ali e elas cada vez se tornam mais mais confusas né? porque mais empresas mais propostas mais produtos mais lançamentos então se eu não tenho clareza do que eu tô fazendo é normal tá cara? que aconteça isso que aconteceu contigo de porra como é que eu faço fechamento aqui? a pessoa tava quase comprando agora não tá mais mano? o que aconteceu? ou a mulher pega e fala não quero ver não quero comprar nada o que que eu faço? parece comum então assim eu vejo acontecendo isso direto e eu entendo você mano entendo você que era um era embaçado mesmo e aí? curtiu esse conteúdo? porque nessas datas aqui ó eu vou fazer um evento 100% online gratuito chamado Destravar das Vendas Rinodê onde eu ensino o caminho pra se fazer 20 mil reais por mês em até 90 dias isso que vendas de produtos Rinodê e se você quiser participar desse evento vai ser incrível vai ser uma semana de treinamento 3 aulas comunidade uma série de atividades é só você clicar na descrição do vídeo e se inscrever gratuitamente e se inscrever